E aí pessoal, tudo certo com vocês? Espero que sim! Eu por aqui sempre acho incrível a quantidade de jogos grátis que temos hoje em dia. Existem jogos muito grandes com qualidade triple, a que podemos experimentar sem gastar praticamente nada. E tem jogos que quanto mais o tempo passa, melhores eles vão ficando. E que mesmo alguns têm sido lançados há muito tempo, ainda vale a pena serem jogados hoje em dia. E hoje teremos pra vocês 6 jogos grátis que você precisa conhecer. Alguns bem conhecidos, outros que vejam só, são bem populares no mundo, mas que muita gente que no Brasil ainda não conhece. Então já vai deixando aí o seu like, se inscreva no canal e vem comigo pro vídeo de hoje. Counter Strike Global Offensive. E já vamos começar falando de um dos jogos de tiro em primeira pessoa mais famosos do mundo em um jogo que nunca sai de cena. CSGO sempre está presente nas listas de jogos mais populares e com certeza vai ocupar essa lista por um bom tempo. Mas por quê? Ele é um dos jogos de esportes eletrônicos mais jogados atualmente. E um dos que mais pagam prêmios em competições oficiais. O game conta com fãs e jogadores em todo o mundo. Se você não joga Counter Strike, com certeza você deve ter um amigo que já te chamou pra jogar. Ou talvez você seja esse amigo que fica convidando outras pessoas. Seja como for, este é um game que quando jogado em time de pessoas que se conhece, fica muito melhor. Se você nunca jogou, certamente você precisa experimentar pelo menos uma vez. Counter Strike Global Offensive. Ainda mais se você é fã do gênero FPS. 2. Yu-Gi-Oh! Duel Links Yu-Gi-Oh! foi um anime que ficou bastante popular no Brasil e no mundo. E desde a época do mangá, o jogo já recebeu diversos jogos baseados na série. Mas sem dúvida, Duel Links é o game mais popular da franquia atualmente. E que ainda vale a pena começar a jogar. No game, além de criar seus decks personalizados, você ainda pode conseguir os baralhos completos de personagens de todas as séries do anime. É possível usar cartas como Mago Negro, Dragão Branco de Olhos Azuis, Exódia e até as cartas de deuses egípcios. Isso falando apenas das cartas icônicas da série clássica. Mas tem muito mais cards para conseguir. Uma coisa bem legal é que o game te possibilita conseguir praticamente todas as cartas que você quiser apenas jogando e participando de eventos dentro do jogo. Existem as microtransações, mas dá para avançar muito sem gastar nada. Você poderá trabalhar tanto em partidas contra os personagens dos animes, como em duelos contra jogadores de diversas partes do mundo, para subir ao topo e se tornar um verdadeiro rei dos jogos. O game está disponível para Android, iOS e Steam, mas é possível você transferir os seus dados para qualquer dispositivo ao criar uma conta na Konami. Garena Speed Drifters Não é só de Free Fire que se vive a Garena. Se você não conhecia, vale a pena se aventurar mandando aquele drift sinistro nas curvas deste game de corrida para os mobiles. O jogo foi lançado inicialmente na Ásia em 2010, mas devido a sua popularidade o jogo chegou por aqui também há poucos anos, proporcionando uma boa experiência em jogos de corrida. Assim como no Free Fire, você tem partidas, ou melhor, corridas casuais e ranqueadas, mas você sempre irá jogar com outros jogadores que estão em níveis semelhantes ao seu. Garena Speed Drifters conta com alguns modos de jogos bem da hora. O modo velocidade em que você disputa corridas normais com outros jogadores e o modo item, que lembra bastante jogos no estilo Mario Kart, pois no meio da corrida existem diversos power-ups para usar contra os adversários e atrapalhá-los. E cada um dos modos é possível jogar solo ou em equipes, além das customizações para os carros e para os seus personagens que são bem legais também. Mas vale ressaltar que, para jogar no seu smartphone, você vai precisar de um celular um pouco mais robusto. Genshin Impact Quando Genshin Impact foi lançado em 2020, ele foi muito bem recebido e imediatamente deixou muita gente fascinada, e vários jogadores ficaram totalmente viciados pelo game. Muita gente se surpreendeu ao ver um jogo desse porte sendo lançado gratuitamente. O jogo é um action RPG de mundo aberto que tem grande inspiração em Zelda Breath of the Wild. E é possível reparar isso no estilo de arte do jogo e em alguns elementos de sua jogabilidade, mas se diferencia pela sua mecânica de aquisição de personagens através de gacha. Existem muitos personagens que você pode conseguir, cada um com uma mecânica diferente, baseada em elementos que você pode incluir no seu grupo e combinar suas forças para gerar diversos efeitos diferentes. O jogo é praticamente recente e está em constante atualização. Quem for começar a jogar o jogo agora vai encontrar um mundo ainda bem maior do que quando foi lançado. Um dos atrativos do game é o seu crossplay. Independente de qual plataforma você jogar, você poderá se conectar aos seus amigos para desbravar esse vasto mundo e as diversas dungeons presentes no game. Sem dúvida, ainda é um jogo que ainda vale a pena ser jogado também. Dungeon Fighter Online Este é um jogo bastante popular também. Dungeon Fighter Online conta com milhões de jogadores ativos pelo mundo todo. O jogo foi lançado em 2005 na Ásia, mas foi só em 2015 que ele teve seu lançamento mundial e de lá pra cá o game só cresce tanto em conteúdo quanto em número de jogadores. Dungeon Fighter é um game que mistura RPG com elementos de beat'n'up em uma pegada 2D com uma jogabilidade bem rápida e insana, que você pode jogar solo ou multiplayer. O game conta com mais de 170 classes de personagens pra você escolher e evoluir. O game ficou tão popular que recebeu adaptações em anime e em mangá que abordam bem a história do jogo. Mas apesar dessa popularidade toda, ainda tem muita gente no Brasil que não conhece Dungeon Fighter Online. Se você também não conhecia e se interessou pelo game, aproveite, compartilhe este vídeo e chame seus amigos para experimentar o game e depois volte aqui e comente se gostou do game ou não. Final Fantasy XIV E para terminarmos a nossa lista de hoje, temos aqui Final Fantasy XIV. Tem muita gente que, pelo menos uma vez na vida, já teve vontade de jogar Final Fantasy, mas nunca começou por diversos motivos. Seja por simplesmente não saber por qual começar, medo de não entender a história justamente por ter tantos títulos na franquia ou até mesmo pelo preço dos jogos. Mas uma informação que vale ressaltar é que cada jogo da série é totalmente independente e não tem relações com o seu sucessor ou mesmo jogos que vieram antes. Um exemplo para ficar claro é o jogo mais famoso da série, o Final Fantasy VII, que não tem relação na história do VIII ou do VI. Dito essas coisas, recomendo fortemente para quem quer começar na série Final Fantasy XIV. O game era originalmente pago, mas depois que a sua versão gratuita foi lançada, o jogo explodiu em números de jogadores. E nessa versão Free Trial do game, você pode experimentar os conteúdos, a Real Reborn e a sua primeira expansão, Heavensward, totalmente de graça. E se você acha que isso é pouco, só esses dois conteúdos podem lhe render dezenas de horas jogando e você pode subir até o nível 60 gratuitamente e sem restrição de tempo. Ou seja, você pode jogar o jogo no seu tempo e se divertir da maneira que você quiser. A diferença desse título para os outros da série Final Fantasy é que ele é um MMORPG, o que proporciona um mundo mais aberto para ser explorado. Mas a história do jogo continua incrivelmente boa, não perdendo em nada nesse quesito para os demais jogos da série. Bom pessoal, chegamos ao fim de mais um vídeo. Espero que tenham gostado dessas indicações de games de hoje. Se curtiram, não esqueçam de deixar o seu like e compartilhar o vídeo com seus amigos. Quem sabe eles não queiram jogar algum desses jogos com você. Comentem aí embaixo também jogos que vocês acham que todo mundo deveria jogar. Pode ser até mesmo aquele jogo que só você conhece. Fiquem à vontade para deixar dicas legais para mim e para outras pessoas que irão ler o seu comentário. Se você achou alguns destes jogos pesados e que não irão rodar no seu PC, confira nossa lista de jogos gratuitos que rodam em qualquer PC. O link vai estar na descrição. Pessoal, por hoje é isso. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.